Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale, mas antes eu quero falar da Stealth Controles se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth o site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, também dá uma força aqui para o canal, beleza? dá uma conferida lá, Manos tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir e é o seguinte, eu quero falar agora dos 3 modos que chegaram nos últimos dias quinta-feira o modo Lego, ontem o modo de corrida e hoje o modo festival o famoso modo que eu chamo de Guitar Hero, tá ligado? e eu quero falar primeiramente desse modo que eu sinceramente gostei muito dele claro que a opinião é pessoal, cada um tem o seu gosto mas esse modo, quando eu vi os trailers, é o que eu menos tinha botado a expectativa não vou mentir, mas jogando ele hoje, eu gostei muito eu senti muito aquela nostalgia quando eu jogava Guitar Hero, jogava muitos e muitos anos atrás inclusive, não dei bola para essa gameplay de fundo eu estava no modo fácil, jogando muito mal ali, estava errando quase tudo estava indo e me acostumando com os comandos mas eu gostei muito do modo festival é claro que é um conteúdo, assim como o modo de corrida um pouco mais nichado, vou dizer assim porque é um assunto só, vou dizer, esse modo, tá ligado? assim como o modo de corrida já o modo Lego é uma parada que tem uma possibilidade maior do que você fazer no jogo em si, já que é mundo aberto e tudo mais então a minha lista aqui, o meu ranking, vou dizer assim, desses modos o que eu mais gostei foi o modo Lego eu acho que também a quantidade de jogadores diz muita opinião na comunidade no geral muita gente jogando modo Lego o segundo no meu ranking fica o modo festival eu achava que ia ficar pro terceiro, mas ele superou as minhas expectativas eu gostei muito dele mesmo e o terceiro, o modo de corrida, não que ele tenha ficado ruim mas ele ficou dentro do que eu já imaginava e por conta disso, eu acho que o modo festival deu uma superadinha, acho que eu vou jogar mais ele, tá ligado? eu gostei muito mesmo fazia muitos anos que eu não senti essa emoção ali de jogar Guitar Hero inclusive, eu sempre fui péssimo nisso mas enfim, falando sobre o passe do modo festival pra quem não percebeu, foi lançado o passe exclusivo desse modo que tá pelo preço de 1800 E-Bucks só que o preço é só pelo passe premium que você ganha os itens ali de baixo os itens de cima são gratuitos e você consegue resolvendo tarefas no modo festival você ganha ali aquelas notas musicais como forma de pegar as recompensas então tipo assim esse passe só vale a pena você comprar se você for jogar o modo musical se você testou, não gostou, não vai jogar não compra, certo? não vale a pena, não faz sentido porque os itens que você ganha é pro modo festival, tem itens bem legais agora, se você for jogar bastante acho que faz sentido sim você comprar tem itens bem legais desse modo o preço não tá barato é praticamente o dobro de um passe de batalha normal e vem bem menos itens só que como eu falei é um passe exclusivo desse modo então quem for jogar bastante vai ganhar itens através desse passe certo? inclusive, se você quiser comprar e ir apoiando o canal qualquer item da loja esse passe aí utilizando a tag Vagabido rapaziada, agradecer muito de coração dar uma força gigante aqui pro conteúdo do canal, tá? só que agora eu quero falar um lado que eu achei bem negativo que foi lançado a respeito desses modos que é o modo de corrida a loja eu achei o preço um absurdo por exemplo esse Pocotão Diesel né, que tem ali um novo carro com decalque e tudo mais 4 mil V-Bucks ali diz né quando você compra você também fica com ele disponível no Rocket League beleza né você tem um item em dois jogos só que mesmo assim tem muita gente que nem vai jogar Rocket League né então vai ficar só no modo Rocket Racing mesmo 4 mil V-Bucks é muito caro na minha opinião é quase 100 reais 100 reais pra um carro e alguns decalques pra mim não faz sentido afinal né a skin mais cara de jogo do Fortnite é a skin lendária que é 2 mil V-Bucks né skin separadamente 4 mil 4 mil é o dobro eu não sei eu fiquei bem apavorado mesmo com esse preço não sei se a Epic Games vai modificar né a gente sabe que é difícil eles mudar preço assim de alguma coisa de itens da loja teve sim algumas skins que mudaram preço mas isso foi há muito tempo atrás que o Epic Games tava precificando ainda as skins do jogo então a minha esperança é que a Epic Games faça a mesma coisa com a loja do Rocket Racing né tipo como ainda tá no começo ainda tão vendo como é que vai funcionar se a galera vai comprar ou não esses itens eu acho que não vai ter muita gente comprando né pelo preço pelo menos não vi muita gente animada também com esse preço aí eu acho que a Epic Games pode sim modificar certo porque se é pra eles mudar tem que ser agora no começo né vamos ver se eles vão fazer essa modificação pra quem gosta gostou muito do modo de corrida vai jogar bastante é muito ruim tá ligado esse preço absurdo porque é muito mais caro que skin Fortnite em si é um negócio que eu achei bem louco mesmo eu achei que o preço ia ser mais barato tá ligado mas enfim tá aí só uma parada que é a minha opinião né comenta claro o que você achou se você achou o preço justo pelo que entrega se você também concorda comigo não achou nada justo pode comentar aí a sua opinião beleza e falando a respeito do modo LEGO em si né o único modo que não teve item exclusivo até o momento mas a gente sabe que vai ter né skin de LEGO só chegando pro modo LEGO a Epic Games né já transformou mais de 1200 skins do jogo no modo LEGO então talvez por causa disso a Epic Games não se preocupou em já lançar muitos itens exclusivos desse modo mas tenho certeza que em algum momento vai chegar aí também e agora só falando sobre a estatística olha só que interessante hoje o Fortnite bateu o recorde de 7 milhões de jogadores jogando simultaneamente ontem já tinha batido o recorde que ocorreu na temporada OG o pico ali de 6 milhões e 100 mil e hoje bateu 7 milhões realmente é muita gente jogando esse é um recorde absurdo desde quando teve a contagem de jogadores em março aí desse ano certo isso sem contar evento ao vivo como ele falou ali que teve mais de 11 milhões mas aí é um evento a parte claro que sempre vai ter picos assim gigantescos nesses eventos mas enfim 7 milhões de pessoas simultaneamente é muita coisa tem muita gente jogando e só pra fechar falando uma parada também bem interessante sobre o Fortnite que talvez muitas pessoas não param pra pensar nisso eu por exemplo eu não fico pensando nisso mas que é muito louco é que o Fortnite é um jogo gratuito tá ligado eu sei que é que é um negócio meio estranho de falar mas é um Battle Royale muito bom você não precisa do par de batalha pra jogar não precisa de skin pra jogar não tem nenhuma vantagem competitiva você pode jogar o jogo normalzinho ali tudo mais um jogo muito bom pra ser gratuito e agora tem o modo Lego tem o modo Rocket Racing tem o modo Festival são praticamente 3 jogos diferentes dentro do Fortnite e continua sendo gratuito o jogo tá ligado isso é muito louco de se pensar tem muitos outros jogos que oferecem bem menos coisa e você tem que pagar pra jogar claro né a gente sabe que Epic Games tem um lucro muito bom através das skins e tudo que boa parte da galera acaba comprando mas não é obrigatório tá ligado você pode ficar sem comprar nada sua vida inteira só jogando os modos então tipo a gente sabe a gente sempre critica Epic Games eu mesmo critiquei nesse vídeo o preço ali dos itens e tudo tá ligado a gente critica esse lado ganancioso da Epic mas por outro lado o jogo é gratuito oferece muita coisa legal aí pra gente temos que valorizar esse lado aí também mas então é isso mano espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né comenta a sua opinião a respeito de qual modo você mais gostou se você jogou todos ali qual que você mais se interessou e tudo mais e também comentar o que acha do preço aí dos itens tá ligado que além dos itens do Rocket Racing que eu achei muito caro tem os itens também do modo festival exclusivos da loja que muita gente comentou que também tá meio carinho mas do Rocket Racing na minha opinião é meio a parte ali eu achei muito caro mesmo né talvez a Epic Games mude o preço já viu que a galera não gostou muito ainda tá no início né tá na época certa de mudar tá ligado mas enfim né pode comentar o que você achou dos assuntos que eu falei aqui então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui